Oi, tal! A gente tem aqui! A merda! A gente tem aqui a salminha! Vai, vai no meu paio! Pão! 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 e aí é o cara é o cara e aí e aí e aí gregalho é o que é gregalho é o que é é o que é o que é é o que é Se você está fazendo... Aleikão e Salame! Jovem Aravá! Jovem Aravá!